Você anda sentindo fraqueza, cansaço, dificuldade para dormir, ganhando ou perdendo peso com frequência ou mesmo tendo recorrência de doenças comuns? Esses são sinais de que sua imunidade pode estar baixa. Meu nome é Gimeli, sou professora do curso SOS Plantas Medicinais e vou te mostrar como as medicinas ancestrais enxergam a imunidade. E vou te passar também uma receita para você fortalecer a tua imunidade. Mas antes, aproveita para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. A imunidade é uma defesa do corpo contra agentes patogênicos e também agentes climáticos. Para a imunidade estar atuante, nós precisamos estar com os pulmões, com o sistema digestivo e com os rins em bom funcionamento. Assim, teremos o sangue e a circulação adequados, resultando em uma imunidade forte. A receita do tônico da imunidade que eu vou te passar age em todos esses órgãos e, portanto, ativa a sua imunidade. Você vai precisar de um copo americano de água morna, meio limão, uma colher de sobremesa de açafrão e uma colher de chá de gengibre ralado espremido. Basta misturar tudo e beber em jejum por sete dias. A receita é muito eficiente para fortalecer a imunidade, mas existe um passo a passo com muito mais ferramenta para você blindar a sua saúde. E se você quer dar um passo a mais, eu te convido a se inscrever no curso SOS Plantas Medicinais, que traz esse arsenal completo para você blindar a sua saúde e ainda tratar 25 doenças do cotidiano com 44 plantas medicinais. Para fazer sua inscrição no curso SOS Plantas Medicinais, basta clicar em Saiba Mais ou no link da descrição desse vídeo. Te aguardo lá!